E olha só gente, mudando de assunto, o Instituto Clube Verde e a Escola Estadual Novas Águas Lindas tem um projeto bem legal que motiva os alunos a melhorarem o desempenho escolar e também aprender mais sobre os cuidados com a natureza, olha só. O Clube do Verde tem 28 anos de existência. O Instituto leva educação ambiental, cidadania, cultura, entre outros assuntos, para escolas e comunidades. A parceria com a Escola Estadual Novas Águas Lindas começou em 2024, junto com um projeto desenvolvido pela instituição chamado Aluno 100%, que premia estudantes com bom desempenho. Lá em casa eu fico estudando um pouco assim, aí quando eu chego na escola eu fico um pouco lendo os livros e fazendo as contas. Os projetos eu faço lá em casa, trago, feito e só apresento aí. Quase 400 alunos estão sendo ajudados com a parceria entre o Clube do Verde e a Escola Estadual Novas Águas Lindas. O tema da atividade dentro da instituição foi energias renováveis. Acreditamos que cada vez mais que incluirmos esse tipo de abordagem com crianças, desde o nível fundamental até o nível superior, seja de suma importância para entender o meio que vive nesse contexto de transição energética, a utilização de fontes de energia limpa. As atividades entre o clube e a escola não vão ficar apenas dentro da sala de aula e do colégio. Os alunos vão conhecer também o Parque do Tinga e o Mangueirão. É um projeto que visa premiar o aluno que tem um bom comportamento, uma boa frequência e um bom desempenho. As crianças se tornam agentes multiplicadores e disseminadores de todo esse projeto que nós temos de educação ambiental, conscientização ambiental. São dados de cada um dos outros tumbos. Eles estão tomando um botão e com resédução ambiental.